Oi gente Tô aproveitando que eu tô aqui no shopping Tô aqui no Village Mall com a turma da Mônica Aí eu acabei de almoçar E vi que tava sobrando tempo e ia dar tempo de vir tomar um sorvetinho Aqui fora Aí eu falei, ah, não tô fazendo nada Eu vou vir sozinha aqui Falei, vou conversar com as pessoas Oi gente Olá Gente Aproveitando Semana que vem É o nosso último fim de semana Do musical O que você tá falando, Gabriele? É a maquiagem da inimiga Olha que bapho Gostou? Gabriele Vou te chamar, Gabriele Vou te ligar aí Boa tarde, me manda um beijo Ô Marco, vem ver gente É então, porque final de semana que vem é o último Vai acabar Aí depois Aí depois A gente vai só pra Curitiba dia 9 de dezembro Aí acaba Falando em Curitiba 9 de dezembro Gente Quero lembrar vocês mais uma vez Meu mais novo projeto de vida Que é o nascer Gente Eu Durante a minha gestação Eu Senti muita falta De De informação Sabe? É Tudo bem, né? Tinha a minha obstetra Depois o obstetra que fez o meu parto Fez o pré-natal Tudo bonitinho Curso de gestante Mas Senti muita falta de informação E aí conversando com um amigo meu A gente teve a ideia De reunir vários profissionais Pra preparar Não só a mamãe A gestante Mas A família Então esse é um workshop Que Que a gente criou Pra preparar As mamães Que estão gestantes As Mulheres que planejam Ser mamães Em breve E Pra Pros casais Que planejam Adotar É um workshop Que a gente Quer Preparar As pessoas Que Estão interessadas Em Em receber Uma nova vida Então é muito legal Porque Ele não é um preparatório Pro parto Ele é um preparatório Super 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 completo Pra preparar Toda a família Então se você conhece Alguém Que possa ter interesse De fazer o nosso curso Indique Fala Fala que tem as informações Aqui no meu perfil Tem o link Na minha bio E Tem o nosso perfil Do instagram Também Que é Arroba Projeto Nascer Aliás Arroba Nascer Projeto De vida Se não me engano Precisou Ainda não decorei Porque é novo A gente acabou De De fazer O Perfil No instagram Também Mas cara Eu to muito feliz Eu to muito animada De ter feito Boa tarde Gente Eu to muito feliz E muito animada Porque Quem acompanha O RUG Desde o inicio E conhece minha história Sabe que meu sonho Era ser médica E aí Eu entrei No RUG Eu tinha acabado De fazer 18 anos E ainda ia fazer Vestibular E tal E meu sonho Era ser médica E infelizmente Eu não Não tive oportunidade Depois mais De estudar Fui emendando Um trabalho Atrás do outro E agora De uma certa forma Né Eu sinto Que eu to cumprindo A minha missão Sabe To realizando Um sonho De É Apesar de não Não ser médica Né Mas eu vou trabalhar Com obstetra Com pediatra Com Enfim Vou trabalhar Meio que Né De alguma forma Ligada A área da saúde Enfim Tô muito feliz E eu queria pedir A ajuda de vocês Pra me ajudarem A divulgar Esse projeto maravilhoso Que eu to muito Orgulhosa Muito feliz De estar anunciando É E alguém perguntou Aqui né E o RUG Esse workshop Não vai me impedir De fazer Os trabalhos Com o RUG Porque Ele é um projeto Como eu falei Que reúne Vários profissionais Preparados Pra Dar toda a orientação Né Pra essas famílias Como obstetra Pediatra Psicólogo Tem uma profissional De inteligência Emocional Maravilhosa Também A Bruna Então O workshop Pode acontecer Até sem mim Se eventualmente Acontecer De bater Alguma data Com show De RUG De RUG Não tem problema Ele pode acontecer Sem mim Mas Obviamente Né Que como eu to encabeçando Esse projeto Eu quero estar presente Sempre que possível É Porque Ele Nasceu Dessa minha Minha necessidade Que eu tive Durante a gestação E eu vi Como Como A gente Muitas vezes Nem sabe O que a gente precisa Né Porque Eu fui e fiz O curso de gestante Eles perguntam Né Ah Vocês tem alguma dúvida A gente nem sabe O que a gente tem De dúvida Então a gente precisa De De muita informação Sabe Então eu Criei esse projeto Justamente Pensando Nas necessidades Que eu tive Então assim Eu to muito ansiosa Para Inclusive Fazer Esse Esse workshop Né Eu falei Eu quero fazer O meu próprio workshop Porque eu to tão orgulhosa To tão feliz Que com certeza Se na minha época Se na época Que eu Que eu Engravidei Existisse um curso Como esse Com certeza Com certeza Eu teria feito Então É uma coisa Super inovadora Gente Eu acho que Não tem Não existe Pelo menos Eu nunca ouvi falar No Brasil Nenhum workshop Parecido com esse Então eu acho Que vai ser Muito revolucionário Eu acho Que Quando as pessoas Tomarem conhecimento Assim Vai ser um grande sucesso Tenho certeza O que que eu to comendo É É um sorvete Eu Vim aqui tomar um sorvete Aqui fora Um pouquinho Enquanto Não dá O horário De abrir o shopping Porque a pessoa Veio pro Rio de Janeiro Esqueceu de trazer Biquíni Vocês acreditam Nisso Gente Lhe dá uma dica De autoestima Pra começar Bem a semana Cara Eu queria muito Mas eu Pra isso Que eu coloquei Uma profissional De inteligência emocional Nesse workshop Eu te falo É uma boa dica Até É Pra quem Não conhece A Bruna Tem Tem um instagram Aqui dela Eu vou colocar Depois pra vocês No stories A indicação Como é que é mesmo É Essência da mulher Se eu não me engano Eu vou colocar O arroba dela Vou fazer um stories Aqui depois Vou colocar o arroba dela Porque ela dá um curso De autoestima Feminina E tal Que eu achei incrível Também Ela tava divulgando Esses dias Ela teve uma turma Agora na semana passada Se eu não me engano Que eu queria muito fazer Ah não Se eu não me engano Acho que é É não Acho que foi na semana passada Que eu queria muito fazer Mas era num dia Que eu tinha espetáculo E não tinha como Mas ela é muito maravilhosa Também Cadê não tá nela? Ah Eu tô aqui no shopping Tô trabalhando Gente Ela tá com o pai dela agora Devem estar na praia Né? Os dois Bonitos Eles tinham combinado De ir na praia Com a Nicole E com o Bimby Eu acho que eles estão na praia Oi Edilene Eu fiquei sabendo Que é seu aniversário Hoje Né amor? Parabéns No Village Não tá valendo Comprar biquíni Amigo? Por que não? Ó Eu tô parada Aqui na frente Da Salinas E da Companhia Marítima Pra ver se eu compro Um biquíni Oi Carol Não achei ainda Ontem Não deu tempo Eu saí correndo Aí hoje Eu cheguei aqui Nove horas da manhã Obviamente tudo fechado ainda Porque aqui abre só as duas Tô esperando ó Por isso que eu resolvi Fazer a live também Pra esperar dar Duas horas Pra eu poder ver Se eu acho um biquíni aqui Ó Falta quatro minutos E Tô na hora De com Pra Fortaleza Não entendi Sua pergunta Amor Mostra sua bebê Mas ela não tá aqui Comigo amor Ela tá com o pai dela Eu tô no shopping Aqui que eu vim Fazer espetáculo Inclusive Quem tiver no Rio Tiver de bobeira aí E der tempo De correr aqui Pro Vila de Mall Tem uma sessão Hoje às três E Final de semana que vem Acaba hein gente Ah mas voltando Falando do workshop Tava falando do workshop Esqueci de falar Que é agora dia 25 Gente Então Se você conhece alguém Uma mamãe Ou tem alguma amiga Que tá planejando Encomendar um baby logo Ou se você conhece um casal Que quer adotar Indica o nosso curso O link com mais informações Tá aqui na minha bio Vai ser agora dia 25 de novembro Tô muito ansiosa Tenho certeza que vai ser Muito legal Tenho certeza que quem fizer Não vai se arrepender Vai viver uma experiência única Uma experiência transformadora É Olha gente Não tenho nem palavras Quem puder tiver a oportunidade De clicar um pouquinho ali No link que tem na minha bio Pra ler Um pouquinho mais sobre Olha eu garanto pra vocês Que vai ser uma experiência Transformadora Na vida de quem De quem fizer Assim É A sua família Merece essa experiência Gente Sério De coração Assim É E a gente Tem Colocou lá É Um valor Acessível Pra duas pessoas E a gente Parcela em até Seis vezes Sem juros Eu tenho certeza Que Que quem fizer Vai ver que vale Muito a pena Foi A gente Preparou Com muito carinho Tenho certeza Que vocês vão Vão amar muito Obrigada Amor Isso A linda Amo você E sua família Obrigada Mai Compra no Barra Mas como é que eu vou lá no Barra Amiga Espetáculo é agora às três Não dá pra ir Eu queria sair daqui Queria ainda pegar um pouquinho de sol Hoje ainda Por isso Manda um beijo pras pocas Beijo pras pocas O que que é pocas Lisinha Só quero outro menininho Para babar Servir de companhia Pronta nela Como assim Outro menininho Que menininho Olha gente Parem Sua make Gente Queria ver se sua make Pode mostrar É A make da linha inimiga É que eu botei o óculos aqui Gente Porque Eu tô no meio do shopping O pessoal vai me achar uma drag queen Né Com essa maquiagem Ó É a maquiagem da linha inimiga Toda roxinha Pra combinar com a roupinha dela É roxo Com verde E rosa Tá vendo O batom eu preciso retocar Já deu uma Já saiu aqui Eu acabei de almoçar Tava tomando sorvete Olha lá Falta um minuto pra abrir a loja Gente Será que eu vou achar Um biquíni Vamos ver depois Vou contar pra vocês Depois a minha missão Eu queria um Um biquíni Bem pequenininho Pra Pra fazer marquinha Não sei se eu vou achar Na salinas Nem na companhia marítima Não Estou aqui com a minha filha Karine E ela está te mandando beijos Mandando beijos Beijo Karine Eu jamais vou esquecer a atenção Que você me deu no Rio Tassiane Um beijo Cadê a Antonella Então amor Eu já falei A Antonella Eu estou trabalhando Agora A Antonella Está com o pai dela O que é isso aqui Transmitir ao vivo com Cadê a Gabriele Gabriele Eu vou chamar alguém aqui Está todo mundo ligado aí Eu vou ligar pra alguém Deixa eu ver Vou ligar pra alguém Cadê? Deixa eu ver Pra quem que eu vou ligar Vou ligar Pra você Estou ligando pra alguém Oi Tudo bom? Tudo ótimo Você estava aqui na primeira Que apareceu pra mim Acabei de mandar a solicitação Ah, por isso Tudo bem? Tudo ótimo contigo Tudo bom De onde que você é? Eu estou falando Eu sou de Porto Alegre Mas agora eu moro em Madrid Ai, que chique Que rico Que rico Ah, tem que tentar a vida, né? Tem que correr atrás Não, jura Quem dera Maravilhoso Ai, Liv Diz Põe uma pergunta pra mim, por favor Quando é que o Vai começar as atividades Com o Ruge de novo? Com o Ruge? É A gente tem gravação Acho que na semana que vem Se eu não me engano Ah, que legal É Semana que vem? Acho que é Acho que semana que vem A Fantine está vindo pra cá Pra gente gravar Mais umas músicas Aí tem show A gente tem show em Fortaleza Aí acho que esse ano Acho que depois a gente tem férias, né? Férias de Natal Ano Novo Acho que é isso Ah, que legal Né? Que legal No Dancing No Dancing No Dancing Que legal Não sei como é que fala É, Dancing Brasil Ai, que legal O Brasil é um bom espetáculo aí hoje Queria ver Mas não tem como, né? Se um dia Se verem pra cá Uma pena E a gente já está acabando também Sim, sim A gente tem mais um fim de semana aqui no Rio Que é o próximo Quer dizer A gente tem agora Dia 20 Que é Consciência Negra Aqui, né? Periado Aí no final de semana que vem Aí No dia 9 de dezembro Não no fim de semana No outro 9 de dezembro A gente vai pra Curitiba E acaba Infelizmente Ah, quem sabe Tem outra temporada aí O ano que vem, né? Oi? Quem sabe Outra temporada No ano que vem Então Mas é que Daí ano que vem Eu tenho Celine Ah, é verdade A gente vai estrear agora Em dezembro E aí a gente fica Até abril Até abril Ficando Celine, é Tá, legal Mas tá bom, gente É isso Vou encerrar aqui Vou ver se eu consigo Resolver o negócio Do meu biquíni Então tá, vai conseguir sim Vai pegar uma prainha É E a filhota Também Eu venho pro Rio de Janeiro Não trouxe um biquíni Trouxe só um Um maio de De grávida De quando eu tava grávida ainda Daí não dá mais Agora tá magra, né? Não entra mais Não, tá enorme Tá largo Tá grande Vou procurar um biquíni É isso, gente Então tá, um beijão pra ti Muito bom falar contigo Um beijo pra você também Muito obrigado Beijo, tchau Tchau, tchau Não vai É Gente, é isso Vou lá então Pra minha saga Do biquíni Que já abriu a loja Vou ver se eu acho Alguma coisa E é isso então Tá bom? Beijo pra vocês Gente Bom final de semana Pra todos Tchau, tchau 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 Tchau